O corpo de um universitário foi encontrado no quintal da casa de um amigo com várias marcas de facadas. Lucas Monte, de 20 anos, esse jovem que aparece na foto, desapareceu após sair para uma festa de carnaval. Um caso envolto em mistério. A polícia investiga o caso. Lucas Monte, de 20 anos, saiu de casa no Lago Norte. O pai dele contou que o filho avisou onde iria passar o carnaval. Acho que eram amigos de amigos. E aí chamaram ele e ele foi. Lá no carnaval ele encontrou esse pessoal e aí foi de lá com o pessoal do condomínio. Ele avisou que ia dormir em Sobradinho. Lucas chegou ao condomínio Alto da Boa Vista, em Sobradinho, mas não saiu mais de lá. Os próprios moradores da residência confirmaram que ele estava, teria estado ali, mas disseram que, em dado momento, ele resolveu ir embora. Mas todos acharam estranho porque ele não pediu ninguém para abrir o portão. Não havia imagens dele transitando pelo condomínio. O dono da residência chegou a andar pelo condomínio, tentando ver se ele estava por ali a pé. Foram até a parada de ônibus. Lucas foi encontrado caído no quintal da casa de um amigo que ele veio visitar neste condomínio. Ele estava sem roupas e tinha várias facadas no peito e uma na axila. De acordo com as investigações preliminares, ele não apresentava sinais de que teria tentado se defender. Não era uma faca específica, exemplo de um punhal, que é específico para perfuração. Era uma faca de uso, realmente, de uso doméstico. A 13ª Delegacia de Sobradinho investiga o caso. Até o momento, pelo menos seis pessoas já foram ouvidas. Entre elas, moradores da casa onde Lucas foi encontrado morto e visitantes que estiveram na residência. Entre eles, um adolescente. O celular do Lucas já está conosco. Nós vamos também vasculhar esse aparelho celular para ver o tipo de conversa que ele teve com outras pessoas, algo que poderá subsidiar em muito a investigação. Foi o pai de Lucas que pediu ajuda na internet para localizar o filho que estava desaparecido. O estudante de Educação Física da Universidade de Brasília morava com o pai, Rodrigo Monte, de 42 anos, no Distrito Federal, desde 2020. No dia 5 de junho do ano passado, Rodrigo comemorou a aprovação do filho na UNB. Em uma postagem, em uma rede social, ele escreveu, Hoje é o dia que eu zerei a vida. Nesse dia ele me ligou avisando que foi aprovado. Então eu comentei que foi um super presente de aniversário.